Salve, salve, galera! Meu nome é Ivan Rocha e esse aqui é o canal Viagens e Vistos. Hoje é o meu primeiro vídeo aqui dessa nova saga, nova série chamada Reflexões em uma Autobahn. Bom, eu agora demoro só uma hora para chegar do trabalho, então isso para mim é uma vitória, digamos assim. E eu quero compartilhar um pouco desse momento aqui com vocês. Lembrando que eu não estou correndo muito, estou a 100, 120 e na pista da direita, então dá para fazer o vídeo tranquilo, de vez em quando dar uma olhada e comentar com vocês aí a situação. Interessante porque eu estava comentando com um amigo meu, agora eu demoro só uma hora para chegar. Nossa, uma hora para chegar do trabalho? E tudo depende do ponto de vista, porque eu já demorei antes duas horas para chegar. E quando era duas horas, era bem complicado, porque como vocês todos sabem, eu moro em Munique, mas eu trabalho em Ingolstadt, então fica mais ou menos 80 quilômetros de distância. E antes eu não podia dirigir porque eu estava sem a carteira de habilitação, então era foda, bem complicado. E aí eu tinha que andar até a estação do Upan, né, do metrô, Munique, pegar o trem de Munique até Ingolstadt. E depois, quando eu chegava em Ingolstadt, você ainda tem que esperar para pegar o ônibus para chegar no trabalho. Então, duas horas todo dia. A vantagem era que eu podia ler, escrever, dormir, estudar, enfim, fazer um monte de coisa. E me preparar também, né, preparar alguns vídeos, poder preparar melhor o conteúdo que eu publico. Então tinha essa vantagem. Agora, em relação ao tempo, era muito ruim, porque duas horas para ir, duas horas para voltar, sem chance. Depois de um tempo, isso pegando, né, o Regional Pan, que a gente chama, que é o trem lento. Depois com o ICE, que é o trem mais rápido, eu comecei a demorar aí uma hora e meia para ir, uma hora e meia para voltar. Também é um tempo enorme. Mas a grande desvantagem que eu acho desse processo era que eu não tinha flexibilidade, né. Então eu tinha que esperar o horário dos ônibus, né, esperar o horário do trem. E tem que estar sempre naquele horário, porque senão se você não pega o trem, sei lá, seis e meia da tarde ou seis e meia da manhã, o outro só meia hora depois. Então, quer dizer, você fica muito amarrado em relação à flexibilidade de horário. E agora não, né, agora que eu estou dirigindo, que graças a Deus eu acuperei aí minha carteira de habilitação, eu tenho essa flexibilidade, essa possibilidade de sair de casa, tipo, a hora que eu quiser, entendeu? Isso aí não tem preço. E estou me sentindo bem, estou me sentindo feliz. É cansativo, óbvio, também não é legal ficar todo dia uma hora dirigindo. Mas as coisas vão melhorando aos poucos, né. Ah, e vocês podem perguntar, igual, por que você trabalha em gostar, dizendo que você mora em Munique? Quando eu fui contratado, fiz entrevista em fevereiro desse ano, qual que era a ideia da minha empresa? Era construir, né, era organizar e montar uma equipe de TI em um escritório que existe hoje ainda em Munique. Então, eu cheguei a ficar alguns dias nesse escritório, duas, três dias por semana, embora a central, né, seja em Ingolstadt, eu já sabia disso, então eu não ficaria para sempre em Munique, eu teria que vir de vez em quando para Ingolstadt. Mas o que acontece é o seguinte, o escritório vai ser, infelizmente, fechado, então, eu tenho duas possibilidades, né, ou sair do emprego, trocar de trabalho, que é o que eu não pretendo no momento, ou ficar três, quatro vezes por semana vindo para Ingolstadt e um dia fazer home office, que, graças a Deus, é liberado, é tranquilo, então tem essa flexibilidade de trabalhar de casa. Além do fato, claro, de que a gente trabalha aqui 37 horas e meia por semana, né, nessa minha empresa especificamente. Bom, é isso, eu espero que o formato do vídeo fique bom, né, a iluminação fique boa, o som fique bom, né, porque vai ficar o barato no motor, embora eu esteja usando o microfone. E é isso, né, eu acho que agora que eu tenho essa uma hora para poder fazer esse trajeto todo dia, espero, de alguma forma, aí usar esse tempo de uma maneira mais criativa, né, de tentar, já que eu não posso ler, não posso dormir, não posso escrever, não posso fazer nada, nem dirigir, falar eu posso, né. Então, eu acho que fica um pouco mais fácil de repente estar gerando algum conteúdo durante esse período. Valeu, se gostou, curte aí, assine o canal, comente, e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.